Todo o país está passando por uma explosão no número de casos de dengue. São 650 mil registros prováveis e 113 mortes confirmadas. Os remédios disponíveis para amenizar os sintomas devem ser indicados por um médico, já que muitos deles usados no dia a dia e vendidos sem a necessidade de prescrição podem aumentar o risco de complicações. Veja na reportagem do Fábio Mello. Nem todo medicamento serve para tratar a dengue. É repouso e os medicamentos que são os paracetanol, mais ou menos. Não sei o que pode tomar, não sei. A dengue pode se apresentar de quatro formas diferentes. Quando você se infecta por um, você tem imunidade duradoura, prolongada contra aquele sorotipo específico, mas não contra os outros. E quando o outro vírus circula, por exemplo, você teve contra o tipo 1, e agora está circulando o tipo 2, você é susceptível a nova infecção por aquele sorotipo. E às vezes essa segunda forma vem até mais grave do que a primeira. Seja qual for o tipo, ainda não existe no mercado medicamentos específicos para tratamento. Em caso dos sintomas da dengue, deve ser procurado a orientação médica para a escolha do melhor tratamento e monitoramento. A medicação errada pode levar o paciente às formas graves da arbovirose. Os anti-inflamatórios, né, eles aumentam o risco de sangramento. Os anti-inflamatórios, nimesulida, ibuprofeno, cetoprofeno, aspirina, o AS. É preciso ficar atento também às fake news que tem circulado com medicações supostamente indicadas para o tratamento da dengue. Nos últimos dias tem circulado a informação, por exemplo, de que a ivermectina seria eficaz contra o vírus. A situação levou o Ministério da Saúde a divulgar uma nota técnica, informando que não há nenhum dado ou tratamento conhecido que confirme essa eficácia. As pessoas têm que procurar, desde o início, fazer uma grande hidratação exatamente para suprir aquele líquido que está saindo de dentro para fora dos seus vasos sanguíneos, abaixando a pressão e impedindo o funcionamento normal dos nossos órgãos.